Oi, sou eu Rodrigo Barbosa e hoje vamos meditar nas escrituras de uma forma maravilhosa. Lucas capítulo de número 5, do versículo de número 27 até o versículo de número 32. Essa nossa meditação no Evangelho de Lucas tem sido maravilhosa e tem feito com que a gente cresça em conhecimento e graça. Pare tudo agora, pelo menos nos próximos 10 minutos, separe um momento, pegue a sua Bíblia, reflita na mensagem e vamos crescer no conhecimento das escrituras e deixar o Espírito do Senhor ministrar os nossos corações. Vamos lá? Lucas capítulo de número 5, versículo de número 27 diz assim E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe segue-me. E ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, como pode, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes, não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, ainda naquela região, havia acabado de curar um paralítico diante de publicanos e diante de pecadores. Volta, diante de fariseus, diante de escribas. Jesus acaba de fazer um milagre. Eles haviam acabado de murmurar também. Parece que esses fariseus, parece que esses escribas perseguem Jesus. E todo lugar que Jesus está, eles acabam indo também. E Jesus ali, por aquela região, ele passa e vê um publicano. O que é um publicano? Um publicano era um cobrador de impostos para o império, para o império romano. E todo judeu, todo o povo via este como um grande traidor e como um ladrão. Porque quase todos lucravam em torno desses impostos. Cobravam impostos a mais, cobravam do seu próprio povo, extorquiam o seu próprio povo e trabalhavam para o império que estava dominando o seu próprio povo. Então parece que existe uma outra categoria. Existem os pecadores republicanos. São vistos como pessoas sem a graça de Deus. Pessoas que o Senhor não estava ali presente. Que coisa! Então, ali, sentado na coletoria, Jesus vê um publicano chamado Levi. Levi, filho de Alfeu, a gente vê nos outros evangelhos. E esse Levi também, ele é chamado de Mateus. E você conhece esse Mateus. Então ele está ali, sentado na recebedoria. E Jesus olha para ele e diz, segue-me. E o que ele faz? Ele se levanta e segue Jesus. Que coisa! Jesus olha para um publicano. Um homem que aparentemente tem uma vida regada e lucrativa, um emprego público, estabilidade. E Jesus olha para Levi e fala, vem, segue-me. E Levi deixa tudo. O mais impressionante é que Levi deixa tudo. Talvez as pessoas vissem Levi ali, sentado atrás da sua mesa, coletando impostos, vendo a vida regada de luxo, regada de bens que Levi tinha. Mas não conseguia ver além da mesa. Todos olhavam para Levi e via ali um emprego, via ali para Levi uma posição pública, via ali para Levi um homem cheio de amigos. Mas Jesus olha e vê o que tem dentro de Levi. E vê que mesmo por trás daquela mesa, mesmo daquela suposta estabilidade, mesmo por trás daquele emprego, mesmo por trás de toda a aparência, havia um vazio dentro de Levi, que aquele trabalho, aquela estabilidade, aquele dinheiro e todas as outras coisas não era capaz de preencher. Levi, Jesus olha e vê um publicano, vê um homem sedento de algo mais. Sabe, às vezes as nossas posições sociais, às vezes a nossa estabilidade, às vezes tudo aquilo que nós temos, os nossos bens, não preenchem o vazio. Às vezes não, nunca preenchem o vazio que de fato há no nosso coração. Às vezes as pessoas nos olham simplesmente por aquilo que temos ou os títulos que possuímos, mas não olham de fato o que há dentro dos nossos corações. Nesses últimos tempos, quantos pastores têm tirado a própria vida? Homens que todo mundo olha e vê o título. Ah, é um homem de Deus, é um pastor e acha que ele está forte, acha que ele está firme, mas não sabe o que está passando dentro do seu coração. Quantas donas de casa, quantas mães que têm que sustentar ali os filhos, os maridos e tudo, ninguém sabe o que está passando dentro do teu coração. Quantos homens trabalhadores ali que vêm segurando a sua família nas costas, mas ninguém sabe o que passa no teu coração. Mas eu quero dizer para você uma coisa, Jesus conhece o homem atrás da mesa, Jesus conhece a mulher que está sentada atrás da mesa, Jesus olha além dos títulos que dão para a gente, Jesus olha além das coisas que nós temos, Jesus conhece o vazio que há em nosso coração. E o interessante é que Levi deixa tudo, ele levanta, ele deixa aquele emprego, ele deixa a estabilidade, ele deixa todas aquelas coisas e ele começa a seguir Jesus. Ai gente, como é maravilhoso isso. Tem tanta gente que quer seguir Jesus, mas não quer deixar a mesa, quer seguir Jesus e quer carregar as coisas nas costas, quer seguir Jesus e não está disposto a viver uma nova vida, quer seguir Jesus e não quer deixar de lado e deixar para trás tudo aquilo que prendia numa velha vida. Não Jesus, estou te seguindo, mas estou levando a mesa para trás. Não, Levi se levanta, Levi deixa toda aquela vida que simbolizava uma corrupção, que simbolizava um monte de coisa do passado, ele não está nem aí para isso, porque agora ele quer seguir Jesus. E lindo é que ele faz um banquete na casa dele. Ele não faz uma janta, ele não fala assim, ó, prepara aí um jantar que eu estou levando Jesus para minha casa. Não, Jesus, Levi lhe prepara uma festa, um banquete. Ele fala, eu vou é celebrar essa nova vida que eu tenho. E o interessante é que quem Levi conhece? Levi era publicano, Levi só caminhava com gente torta. O que ele faz? Ele convida esses pecadores. Jesus não convida um monte de santo para segui-lo. Levi convida Jesus para conhecer a sua casa. E lá ele chama todos os seus amigos. E quem são os amigos de Levi? Um bando de publicano e pecador. Levi faz um banquete para celebrar a nova vida e ele quer que Jesus esteja no centro dessa festa. Ele quer que todo mundo veja que, ó, ei, agora, está vendo, galera? Acabou a bebedeira, acabou a farra, acabou as festas sem sentido. Porque agora a minha vida vai ser uma celebração àquele que me olhou atrás da mesa. A minha vida vai ser uma celebração àquele que viu além do que o título me trazia. E agora eu sigo este homem. Eu quero que todo mundo saiba que agora eu sigo Jesus. Meu Deus, que lindo. Que maravilhoso. Levi, não se constrange em levar Jesus para a tua casa. Em apresentar esse mestre a todos aqueles que o conheciam. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo já sabe que você segue Jesus? Na faculdade sabem que você segue Jesus? Será que seus amigos na escola, será que todos os seus colegas de trabalho sabem que você segue Jesus? Não tenha vergonha de celebrar a vida que há em Cristo. Não tenha vergonha de dizer para o mundo, ei, agora eu sigo o Nazareno. Agora eu sigo Jesus. Não tenha medo. Levi, não teve. O interessante é que, parece que até nessa festa, tem os publicanos, tem os pecadores, mas ali no meio. Ainda tem os escribas, os fariseus, os murmuradores, os religiosos que estão perseguindo Jesus. Parece que esses caras não gostam de Jesus, mas em todo lugar que Jesus está, eles querem estar também para falar alguma coisa. E eles indagam os discípulos de Jesus e falam, por que que o seu mestre come? Por que que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Que absurdo! Ele não se diz santo? Ele não se diz um homem do céu? Por que que ele come com pecadores? Jesus não deixa os seus discípulos responder, porque tem coisa que não cabe aos discípulos responder e o próprio Senhor traz a resposta. Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esses fariseus, esses mestres da lei se achavam santos, se achavam justos. Eles achavam que as coisas que ele fazia justificavam eles, a religiosidade justificavam eles. Diferente de Levi, diferente de outros pecadores que nós vamos encontrar pelo caminho de Jesus. que se prostram, que se arrependem, que assumem os teus erros. Se acham justos, mas não sabem que estão enfermos. Não sabem que estão em pecado. Ei, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Se nós não olharmos para nós e lamentarmos pelas nossas condições. Se nós não olharmos para o nosso interior e ver que somos todos falhos, fracos, pecadores. Mas necessitados de salvação, necessitados de perdão. Não dá. Jesus vem para os enfermos e dentre eles eu sou um. Você é um. Não deixe a religiosidade, não deixe a sua soberba, não deixe a sua vaidade. Achar que você é bom demais só porque você faz algum tipo de caridade. Ou porque você tem ações exteriores. Não pense nisso. Jesus veio para os enfermos. Jesus não veio para os que se acham bom. Sabe? Jesus veio para os doentes. Então tome cuidado porque de repente no meio ao qual você julga. De repente no meio ao qual você despreza. De repente aquelas pessoas ao qual você tem nojo. De repente aquelas pessoas ao qual você fala que não tem Deus. Todos são esses o alvo do amor de Cristo. Porque é mais fácil um perdido se arrepender do que aquele que se acha justo vir ao arrependimento. Meu Deus. Que maravilha. Eu tenho que parar por aqui. Mas que essa mensagem fique no teu coração. Que esse evangelho fale com você de uma forma profunda e verdadeira. Compartilhe ele com outras pessoas. Faça essa mensagem chegar adiante. Fique com Deus. E até a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.